A primeira viagem do Fotoclube Roraima teve como destino o Lago Caracaranã, localizado ao norte do estado de Roraima. A viagem durou três horas e o nosso lavrado serviu como inspiração para várias fotos. Dezoito pessoas com um destino e o mesmo objetivo, fotografar as belezas naturais do lago. Inspiração não faltou e cada um com a sua câmera deixou registrado a sua característica pessoal. Esta foi a primeira de muitas viagens que irão revelar Roraima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho